Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos fazer uma análise do Estado de São Paulo dessa quarta-feira, 19 de maio de 2021, em edição 46.600. Quando, portanto, na página A14, nós começamos a deslindar o que está por trás do acordo de cessar fogo entre os Estados Unidos, Israel e os palestinos. O título da reportagem é Estados Unidos dão apoio público a Israel. Mas pressionam Bibi a aceitar o cessar-fogo. Que fogo cruzado que está vivendo o primeiro-ministro de Israel. A reportagem que foi feita pelas agências internacionais, a Associated Press, o New York Times, o Washington Post e a Reuters. Apesar da pressão, Netanyahu disse ontem que os ataques em Gaza levarão o tempo necessário para restaurar a calma aos cidadãos de Israel. Não se esqueçam, gente, que na guerra morreram 12 israelenses e 232 palestinos. Praticamente, uma proporção de 1 para 20. Curiosamente, segundo analistas, tanto o Premier Israelense quanto o Hamas têm sido os maiores vencedores do conflito. Pois é, dos dois lados se canta a vitória. Eu não consigo enxergar vitória de nenhum dos lados. Sobretudo, com a desproporção entre o número de mortos. Mas é claro que são políticos. Dois opositores do primeiro-ministro israelense, Naftali Benet e Gideon Sar, que negociavam a formação de um novo governo de coalizão com Yahr Lapid, um desafeto de Netanyahu, já cogitam a possibilidade de uma aliança com o Premier. O fato é isto, gente. O ódio entre os dois povos é muito grande. Quando alguém catalisa esse ódio em forma de ataque, a um dos lados, é claro que ele ganha uma popularidade imediata. Segundo fontes militares israelenses, O Hamas também vem cumprindo seus principais objetivos. Posicionar-se como defensor da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, fortalecer sua presença na Cisjordânia e reforçar sua posição para suceder ao presidente palestino, Mahimud Abbas, no futuro. Ao mesmo tempo, como nós vimos nesta longa série de reportagens, a precisão dos foguetes aumentou muito. Muitos bombardearam, inclusive, Jerusalém e Tel Aviv. E, claro, causou um estrago na imagem de indestrutível de Israel. Greve. Ontem, os palestinos em Israel e nos territórios ocupados da faixa de Gaza e Cisjordânia entraram em greve em raro protesto coletivo. Apesar de o movimento ter sido pacífico em muitos lugares, com as lojas fechadas nas movimentadas ruas da cidade velha de Jerusalém, a violência explodiu na Cisjordânia. Esta greve é, sim, uma atitude inteligente dos palestinos. Hoje, o povo de Israel é um dos mais cultos intelectualizados e preparados do mundo. Evidentemente, que eles se afastaram do trabalho artesanal, do trabalho braçal. E quem os faz para eles são justamente os árabes e os palestinos. Então, se eles pararem as suas atividades, é claro que o Estado de Israel sentirá. Em Ramalá, centenas de palestinos queimaram pneus e atiraram pedras contra um posto de controle militar israelense. As tropas dispararam gás lacrimogênio em troca. Três manifestantes foram mortos e mais de 140 ficaram feridos. Israel disse que dois dos seus soldados foram feridos por tiros nas pernas. A greve foi uma demonstração incomum da unidade dos palestinos israelenses, que representam 20% de sua população e os que vivem em Gaza e na Cisjordânia. As ruas ficaram desertas em áreas árabes de Israel e nos territórios ocupados da Cisjordânia e de Gaza. Enquanto comerciantes fecharam as portas das lojas ao longo da orla em Jaffa, em Um el-Fam, ao norte do país e nas cidades de Hebron, Jenim, Nablus em Ramalá. Ou seja, o país praticamente parou. Muitos canteiros de obras ficaram vazios. Estudantes não foram às escolas. Alguns restaurantes em Jerusalém Ocidental fecharam ou serviram cadáveres limitados, já que os palestinos não foram trabalhar. Todo mundo está participando da greve, porque as pessoas sentiram que a ameaça está muito próxima. Disse Rajah Zaatari, porta-voz de um comitê árabe que organizou a paralisação. Em pouco mais de uma semana de confrontos, mais de 270 palestinos foram mortos em ataques aéreos, incluindo 63 crianças e mais de 1.500 ficaram feridos de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza que não separa os números em combatentes e civis. E os civis é que sofrem mais, gente. Não tem nenhuma condição de se defender contra ataques de um exército altamente profissionalizado como são as forças de defesa de Israel. O Hamas e a Jihad Islâmica reconhecem que pelo menos 20 dos seus combatentes foram mortos enquanto Israel garante que o número é de pelo menos 130. É a famosa guerra de informação ou de desinformação típica de um conflito. 12 pessoas em Israel incluindo um menino de 5 anos foram mortas em ataques com foguetes disparados da faixa de Gaza apesar do sofisticado sistema antinício israelense o domo de ferro. Ontem os disparos continuaram foram milhares de foguetes. Foguetes voaram sobre Askelon Ashdod e outras comunidades do sul de Israel. Um deles atingiu uma fábrica de embalagens da fronteira com território palestino matando dois trabalhadores tailandeses. O serviço de resgate disse que levou outras sete pessoas feridas para o hospital. Crise humanitária Segundo a Organização Mundial de Saúde a OMS suprimentos médicos combustível e água estão acabando rapidamente para os dois milhões de palestinos da faixa de Gaza. Quase 47 mil pessoas estão desabrigadas. Os ataques israelenses danificaram pelo menos 18 hospitais e clínicas e destruíram o centro de saúde. Quase metade de todos os medicamentos essenciais no território acabou. A Organização Mundial de Saúde disse que um bombardeio de estradas importantes incluindo as que levam ao hospital Shifa o principal de Gaza vem impedindo a passagem de ambulâncias e veículos de abastecimento no território que já estava lutando para lidar com o surto de coronavírus. Bloqueio, impedimento de circulação, morte de pessoas que trabalham na área de saúde e que dão suporte à vida no meio da guerra é injustificado e é isso gente que faz Israel se tornar um estado muito tirano e por vezes condenado. Um grande abraço fiquem bem eu os verei oportunamente num próximo momento numa próxima edição do Jornal do Maza. Tchau gente!